Olha, a equipe Alagoana de Karatê Interestilos fez bonito no Campeonato Brasileiro, viu? Veja aí! A Federação Alagoana de Karatê Interestilos tem dado muita alegria, principalmente aos conterrâneos. Em termos de competição, as conquistas mais recentes vieram do 30º Campeonato Brasileiro de Karatê Interestilos, evento com iminência de entrar para o Guinness Book. Como evento de Karatê com o maior número de atletas, que totalizou 3 mil. Esse plantio já vem há um bom tempo, né? Esse trabalho da Federação, junto com a Federação, junto com o corpo técnico, já vem há um bom tempo. E cada ano que passa, os resultados vão melhorando, né? E haja visto que esse ano a gente chegou em alguns eventos de grande porte, como foi o Mundial Brasileiro. E por aí vai. No dojo, conversamos com alguns grandes atletas que tiveram conquistas recentes. Alisson Lira foi um deles. A nossa base aí, os meninos de base, estão cada vez se destacando mais. E a gente é como se fosse um espelho para eles também, né? Nós que estamos competindo na categoria adulto, somos uma referência para esses meninos. Os resultados estão chegando a todo vapor, em consequência de um trabalho intenso que já vem de muito tempo. Para mim foi muito importante. Foi meu primeiro brasileiro e eu consegui medalha prata em comitê, que é a luta. E eu acho que eu fiz um ótimo desempenho para o meu primeiro campeonato nível grande, que foi o maior do mundo, né? 3 mil atletas teve. Na minha categoria tinha 40 atletas, então realmente foi um ótimo desempenho para mim. Foi a segunda competição a nível nacional que eu participei, mas meu primeiro brasileiro. E eu fiquei meio emocionada com o resultado, né? O resultado foi de muito trabalho. De fato, outros treinamentos foram árduos. E a gente colheu os frutos disso, né? Trabalho de qualidade que a gente vem fazendo aqui em Alagoas, especialmente aqui com o meu dojo, com o C6C. Lá, também conversamos com o Carlos Silva. Eu estava treinando em média 4 a 5 horas por dia, porque sabia que ia ser uma competição muito difícil de alto nível. Então, foram muitas horas de treino, tanto questão técnico, físico, musculação, aeróbico. Principalmente a questão técnica, a do Karate, que é a principal, né? Para que chegasse lá e trouxesse esses bons resultados. Para atingir um resultado de alto nível, é necessário que se saiba muito bem das regras. E para isso, temos na ativa um alagoano, o único árbitro internacional do nosso estado. Assim como eles têm que se preparar fisicamente, psicologicamente, eles precisam entender da regra, da competição, para poder não passar por muitos problemas durante o evento. E é um trabalho que a gente vem desenvolvendo há muito tempo. Hoje eu faço parte da comissão de arbitragem da Confederação Brasileira. Eu sou um árbitro internacional, então eu estou sempre atento às atualizações das regras, para que os atletas fiquem sempre seguros e conscientes do que eles têm que fazer de acordo com as regras da competição. Chicão, Edson, parabéns aí pelo trabalho que você faz na Federação. Parabéns também ao nosso diretor Leandro, cara. O cara é fantástico. Parabéns, vocês estão muito bem representados. E a Alagoas com muito orgulho, viu? Esporte Campeão. Oferecimento SESI. Pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana. A que melhor qualifica. E arte cores. Impressão digital. Tchau. Tchau.